Alô, meus amigos e minhas amigas, eu espero que tudo esteja bem com cada um de vocês e que a paz de Deus e a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Aqui neste canal, vocês sempre vão ver a gente abordar aqui o tema fé. Porque todos bem sabemos que sem fé é impossível que a gente agrade ao nosso Deus. E sem fé também jamais alcançaremos os milagres, as obras de Deus. E hoje eu gostaria de retratar aqui com vocês uma história muito linda, está lá no livro de 1 Samuel. Essa parte toda que eu vou dizer aqui para vocês está no capítulo 1 e no capítulo 2. Diz a história bíblica que havia um homem chamado Elcana e ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Ele considerava as duas, mas a gente sabe que ele tinha um amor muito especial por Ana. Só que Ana era estéreo, pelo conhecimento da medicina da época, pelo que essa medicina poderia ali propor de tratamento. Mesmo com todos os esforços, Ana jamais seria mãe. Isso estava longe de ser alcançado na época. Hoje nos dias atuais se faz um tratamento e em alguns casos se consegue, ali a mulher, realizar o desejo de ser mãe por vias da medicina, por vias da ciência. Tirando isso, aí é só um milagre, é só Deus. E era disso que Ana precisava, de um milagre. Ela tinha no seu coração um grande desejo, sofria muito por conta disso. Não só por conta disso, Elcana tinha a sua outra mulher chamada Penina. Essa engravidava, já tinha dado a ele filhos e filhas. E como era o costume da época, como aprenderam de Deus, De ano em ano, Elcana e as suas mulheres, os seus filhos, eles iam fazer a sua adoração na casa de Deus. Quando Elcana fazia o sacrifício, parte tirava ali e oferecia para Penina, para seus filhos e para suas filhas. E para Ana tirava uma parte excelente. Só que Ana, infelizmente, nunca comia nada. Seu coração estava triste, seu semblante também, apresentando ali um abatimento, um sofrimento. E todas as vezes que subiam ali para adorar a Deus, sacrificar a Deus, Penina contrariava Ana. Por isso ela ficava triste, ela não comia, mal bebia. E Elcana sempre perguntava para ela, Ô Ana, o que está acontecendo? Por que você não come? Por que está triste o seu coração? Ela explicava. E ele dizia, mas eu não valho mais para você do que muitos filhos. Meu amor é suficiente. Ana se contentava, se alegrava com essas palavras, se confortava, aliás. Mas dentro dela, continuava, apesar da demonstração de carinho que Elcana tinha por ela, continuava aquele vazio. No determinado tempo, subiram lá, num outro ano, para adorar. Comeram ali em Siló, se alimentaram. Ana, porém, da mesma maneira, não comeu, estava triste. Mas acontece que aquele dia, meus irmãos e minhas irmãs, ela saiu com uma determinação diferente. Ela fez uso da fé. Ela não mais aceitou aquela situação. Ela não suportava mais aquela situação. Estava muito angustiada. Estava muito aflita. E ela resolveu que naquele dia, quando entrasse ou adentrasse o templo, ela conversaria com Deus de uma maneira especial. E eu digo para você, você tem a sua necessidade. É uma causa grande. Algo difícil de ser alcançado quando você vê com os seus olhos e também com as suas mãos o que você pode fazer. Alguma coisa fugiu do seu alcance. Você não consegue fazer a sua limitação. Te disse, é até aqui e pronto. Mas quando chegamos nesse ponto, se a nossa fé entrar em ação, a gente toca nas orlas do Senhor e lá do céu vem uma virtude diferente aqui para a terra que toca a nossa alma, toca o nosso espírito, traz alegria para nós e configura o sonho realizado, o desejo do nosso coração. Quando Ana começou a entrar, logo Elisa começou ali a olhar para ela. Essa mulher só move os lábios. Ela está orando ou fazendo alguma coisa aqui de um jeito diferente que eu não conheço. Acho até que ela não está orando nada. Essa mulher está embriagada. Ela está fugindo aqui dos costumes. Nunca vi alguém se portar da maneira que essa mulher está se portando. Ah, mas quando ela se levantar, eu vou chamar a atenção dela. E foi o que ele fez. Só que ele não sabia que Ana estava tendo uma conversa com Deus. Senhor, estou muito aflita. O Senhor conhece a minha vida. Olha como está o meu coração. Olha como é o meu dia a dia. Eu não suporto o Senhor, mas não estou aqui só para fazer reclamação. Eu estou aqui para dizer que eu confio no Senhor, que eu sei que o Senhor é poderoso. E que se eu tiver fé, eu vou alcançar uma obra, eu vou alcançar um milagre. Senhor, olha como é a minha madre acerrada. Eu queria ser mãe, eu queria ter um filho. Olha como Penina faz comigo. Ela deu filhas, deu filhos a Eucana. E por conta disso, ela tem me provocado alguma situação de humilhação. Até quando isso vai, Senhor? E ela dizia, eu creio que isso pode terminar hoje, Pai. Se o Senhor me der um filho, um varão, eu coloco o nome dele de Samuel. E quando ele nascer, depois que eu desmamá-lo no tempo certo, ele vai te servir e vai ser seu por todos os dias da sua vida. Essa era a oração que Ana fez. Quando ela se levantou, ele cumpriu o seu propósito. Chegou nela e falou, mulher, aparta de ti o teu vinho. Que isso? Não é assim que se porta? Oh, meu Senhor. Eu não tomo vinho, nem bebida forte, não. Eu estava conversando com Deus. Falando para Ele dos meus cuidados, das minhas aflições. Eu estava derramando a minha alma na presença do Senhor. Sou uma mulher aflita, angustiada de espírito. Quando Ele viu a sinceridade de Ana, Ele disse para ela, que o Senhor, aquele com quem você falou, que Ele te conceda o desejo do seu coração. Aquilo que você pediu, será realizado na sua vida. E eu digo para você, meu irmão, eu digo para você, minha irmã, se você tiver fé, aquilo que é o desejo do seu coração, aquele seu pedido, será realizado. A tristeza vai embora, a alegria vai chegar, porque o tempo da promessa de Deus, o tempo da palavra dEle se cumprir na tua vida, está chegando, te diz o Senhor. Faça uso da fé, faça uso desse poder do céu que está instalado em você. Nós temos esse poder. Quando Ana ouviu aquilo, ela ainda tinha dito, olha, não me tenha por serva de Belial. Eu sou serva de Deus. Eu acredito em Deus. Eu amo ao Senhor. Então, quando ela ouviu aquelas palavras de Eli, quando ela já foi se encontrar ali com Eucana, com o grupo de pessoas que estava com ela, dentre elas Penino, seus filhos e as suas filhas, o semblante de Ana já não era triste. Agora ela já conseguiu comer e foram embora para casa. Um semblante alegre. Ela sentiu uma virtude. Ela sentiu uma visitação do Senhor. O Espírito Santo a tomou. E eu digo para você, quando Deus conceder o desejo do seu coração, quando você sentir que está chegando a hora de você abraçar-se com a sua vitória, você vai sentir essa virtude. Essa virtude gigantesca dentro de você. E eu digo para você, talvez algo seja melhor do que você tenha pedido que virá para você. Porque diz a palavra numa das epístolas de Paulo, né? O que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram e aquilo que ainda não subiu ao nosso coração é aquilo que vai ser a preparação de Deus na tua vida. No tempo certo, diz a palavra, Eucana conheceu a Ana e ela se engravidou, a madre foi aberta, ela engravidou. No tempo certo veio Samuel, ela desmamou o menino, no tempo determinado foi ao templo e entregou aquele menino para servir a Deus. E diz a palavra de Deus que ele foi um grande profeta em Israel e nós sabemos da história de Samuel. Depois disso, ela fez um lindo cântico, foi o cântico de vitória. Ela dizia, vou falar aqui de uma forma resumida, toda agradecida a Deus. O Senhor, o Senhor, o meu poder está exaltado em Ti, o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que transforma a vida das pessoas, o Senhor enfraquece o forte e fortalece o fraco. Olha, Senhor, a Estélio teve sete filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor tira uma pessoa simples, humilde, lá do pó do esterco e coloca no meio dos príncipes. E ela foi falando da grandeza de Deus, que as pessoas não falem coisas altivas, que elas te respeitem, Senhor, que elas te honrem. Enfim, um cântico maravilhoso, Senhor, o arco do forte, o inimigo sempre ali com a flecha, o arco, a flecha para nos acertar. Eu estava nessa situação, o Senhor quebra o arco do forte, o Senhor livra o forte. Quantos, Pai Santo, não tinha nada para comer, agora tem. E aqueles que eram fartos de pão, agora se alugam por pão. Louvado seja Deus, porque Deus muda a natureza das coisas. Deus faz obra e Ana viu ali o que o Senhor fez na vida dela. Então, quem sabe, meu irmão e minha irmã, está chegando o tempo de você sair do pó, de você sair do meio do esterco e ser colocado no meio dos príncipes, com a honra de Deus na sua vida, na sua cabeça, como se fosse uma coroa. Ana teve fé, pela fé ela alcançou essa vitória. Pela fé ela fez um lindo cântico. O cântico de Ana é uma coisa maravilhosa. Leiam lá, 1 Samuel, capítulo 2. Ali está aquele cântico mais detalhado, onde Ana exalta o poder de Deus. Onde Ana mostra o que é Deus, o que Ele é capaz de fazer, as formas que Ele tem de agir. Mas isso é mediante a fé. Ela teve fé. Ela orou diferente. Ela teve uma conversa franca com o Senhor. Ela mexeu com as entranhas de Deus. Ela fez tremer o trono de Deus. Lá do trono de Deus desceu uma virtude. Tomou a sua serva. Entrou na sua madre. A madre cerrada se abriu. E ela também dizia no seu cântico, Quanto tempo, Senhor, a minha boca estava muda. Agora ela se dilata na Tua presença. E quantos estavam falando na luz, me humilhando. Agora vão ficar mudo nas trevas. É assim que acontecerá. Teu inimigo, aquele que aflige a sua alma, ele ficará mudo nas trevas. E você, na luz, na luz de Deus, na luz do Espírito Santo, fará um lindo cântico de vitória por uma obra que virá. Uma obra que será grande. Uma obra que será maravilhosa. Nessa mensagem falo sobre a obra que Deus fez. Sobre o cântico de Ana. Um dia você vai testemunhar. Um dia você vai contar o feito de Deus na sua vida. E vai ser o seu cântico de vitória também aqui na Terra. Mais uma vez eu digo para você. Tudo é possível ao que crer. Todas as coisas nós podemos em Deus. Que é aquele que nos fortalece diariamente. Se você pode crer, creia. Tudo é possível ao que crer. Essa é a mensagem de hoje. Lembra nessa história. Ou lembre-se dessa história. Medite nessa história. O mesmo Deus de Ana é o teu Deus. Hoje você está chorando. Amanhã você vai sorrir. Hoje você está triste. Amanhã você vai passar por um grande momento de alegria. E vai ser uma alegria definitiva na sua vida. Feliz você já é porque você já tem o seu pastor. Você tem Jesus como seu pastor. E ele nada deixará te faltar. Mas mesmo no meio da felicidade vem os momentos difíceis. Alguma coisa para nos entristecer. Mas vai chegar o tempo da sua vitória. Da sua alegria. Hoje é noite. É tudo escuridão. Amanhã será um novo dia. Um dia de alegria. Um dia radiante. O dia do cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Que o nome de Deus seja sempre louvado. Fica na comunhão. A obra será grande. O dia do cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Amém. Amém.